E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas Labella, sou professor de História do Pré-Enem. Hoje a gente vai ter a nossa aula 5 sobre como a Reforma Protestante mudou o cristianismo. Eu sou um homem branco, tenho cabelo castanho curto, tenho barba castanha mais comprida, estou vestindo uma jaqueta jeans com aqueles pelinhos e a camiseta magenta do programa do Pré-Enem. Aqui do ladinho a gente tem a Lucimeia Conig, sendo a nossa intérprete de Libras, e depois ela vai revezar com a Suzana Fardim, também intérprete de Libras. E vamos para a nossa aula de hoje, então. Então, a nossa situação, o problema é como a Reforma Protestante mudou o cristianismo. Nesse slide aqui eu coloquei um meme, que tem um professor de matemática com uma camiseta branca, óculos, ele está no quadro, virado, perguntando para um aluno, que é Martinho Lutero. E ele pergunta, Lutero, qual operação matemática você mais gosta? E aparece ali o rostinho do Lutero com uma boina, dizendo, divisão. Por que que o Lutero está falando isso? A Reforma Protestante, então, como ela mudou o cristianismo, ela dividiu a fé cristã, que durante a Idade Média, durante quase mil anos, foi uma. A fé cristã, na Europa, durante o período medieval, ela era majoritariamente católica. Ela era dominada pela igreja católica. E a gente vai ver um pouquinho, então, o que que é o cristianismo, qual que é a diferença entre religião e igreja, e falar um pouquinho das consequências dessa reforma que o Lutero fez, e o que que foi essa reforma do Lutero, inclusive. Então, o que é o cristianismo, o que foi a Reforma Protestante, como ela dividiu a cristandade, e que outras divisões existiram antes da Reforma Protestante, também vai ser um tema que a gente vai abordar nessa aula. E a gente vai falar um pouco, retomar alguns assuntos da nossa última aula, sobre a Idade Média, e falar um pouquinho sobre essa religiosidade popular. Então, nesse período medieval, a Igreja Católica teve muito domínio sobre a sociedade, não só sobre a religião, e a religiosidade popular, ela era vista como heresia, como um desvio, como uma religião deturpada, errada. E a Igreja Católica costumava perseguir esses questionamentos, essas pessoas que não seguiam a doutrina da Igreja Católica. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre a Inquisição, que começa no período medieval, ali no século XI e XII, perseguindo cátaros e albigenses, perseguindo religiões populares, e que vai prosseguir até o século XVIII. E a gente vai falar também sobre algumas relações entre a religião e o Estado, a cultura, a política e a economia. É bem interessante que a Reforma Protestante, ela vai ter consequências não só na religiosidade, mas também na própria política europeia. Vão ser consequências bem profundas, a gente vai falar isso na aula de hoje. E esse aqui, então, nesse slide, a gente tem um retrato do Martinho Lutero, feito no século XVI, enquanto ele ainda era vivo. A gente tem uma pintura com um fundo verde, um homem com vestes pretas, uma espécie de um manto, um gorro preto. Ele não tem barba, ele aparenta ter um pouquinho mais de idade, uns 30, 40 anos, mais rechonchudinho, assim, tem uma papada, e o cabelinho escorrendo ali pelo gorro. E ele tem um olhar meio enigmático. E do lado, a gente tem uma imagem do que seria de uma cópia das 95 teses de Lutero. Então, é um livro aberto, que tem aquela escrita um pouco de, quase de chancelaria, aquela escrita medieval, uma letra que parece gótica, bem bonita, e essa é uma das poucas cópias que se tem da época das 95 teses de Lutero. O que foram essas 95 teses? A gente vai falar logo mais, mas antes a gente vai falar do nosso contexto histórico, desses acontecimentos anteriores, e dessa diferença entre religião e igreja. A gente tem o cristianismo, que é a religião, então, de quem acredita que Jesus Cristo foi filho de Deus, foi o Messias, veio à Terra, então, para pagar pelos nossos pecados. Mas essa religião cristã, ela tem diferentes igrejas. A gente conhece, por exemplo, a Igreja Católica, que foi muito forte durante o período medieval, que dominou a religiosidade da Europa Ocidental, da Europa Cristã. Mas existem outras igrejas cristãs. E já no período medieval, então, existia a Igreja Ortodoxa, que ela tinha inicialmente o seu patriarcado, a sua liderança em Constantinopla, a Igreja Ortodoxa Grega. Vai ter a Igreja Católica. E depois do período medieval, no início da Idade Moderna, com a Reforma do Lutero, vai ter uma divisão da Europa Cristã, entre católicos e protestantes. Então, antes, toda a Europa era católica. Depois, essa cristandade vai se dividir em várias igrejas. E o protestantismo vai ter também diferentes igrejas, não só a criada por Lutero. E antes, ainda no período medieval e até no período antigo, também tinha outras igrejas cristãs importantes que a gente não comenta tanto assim. Como, por exemplo, a da Armênia e da Etiópia, que estão entre as igrejas cristãs mais antigas. Em alguns momentos, tanto a Igreja Armênia quanto a da Etiópia, elas integraram a Igreja Católica. Então, tinha um cristianismo mais unido. Mas, por grande parte da sua existência, essas igrejas, na verdade, foram independentes. Elas não estavam sob a autoridade do Papa. Então, a Igreja Católica, a autoridade maior é o Papa, que está onde? Está no Vaticano, em Roma. Esse é o centro de poder da Igreja Católica. E essa sede da Igreja Católica, em Roma, o Vaticano, em teoria, esse território teria sido doado por Constantino, lá na Antiguidade. Depois, historiadores, já no período renascentista, descobrem que o documento de doação de Constantino do território da Igreja do Vaticano, ele é forjado, ele é falso. Ele foi feito para a Igreja para justificar o domínio sobre aquele território. E algumas características da Igreja Católica, que ela se mantém na Idade Média, é o culto aos santos, que foi muito importante na conversão dos povos pagãos, as relíquias. Relíquias eram objetos, ou até mesmo partes do corpo dos santos, que se acreditava que tinha poder. E, às vezes, morria um santo muito famoso, e as pessoas iam lá e tentavam disputar partes do corpo, do esqueleto dele, porque aquilo era uma espécie de um amuleto, que se acreditava que tinha poderes de cura, poderes milagrosos. Então, a crença nas relíquias foi uma parte muito importante da religiosidade cristã. cristã católica medieval. E, nesse momento do início, lá da Idade Média de conversão dos povos pagãos, se teve muito sincretismo, muita mistura com elementos de paganismo. Então, essa Igreja Católica também acabou se misturando com esse lado da religião pagã da Antiguidade. E, durante a Idade Média, a gente disse que teve uma unidade cristã católica, mas tiveram alguns momentos de questionamento dessa autoridade do Papa. E o primeiro, quando a Igreja recém estava se formando, foi o arianismo, que vem do Bispo Ário, não tem a ver com os arianos lá da Segunda Guerra Mundial. Não. O arianismo, ele era uma doutrina que questionava a consubstância da trindade. O que é isso? O arianismo questionava se Jesus Cristo era realmente divino. Ela aceitava que Jesus Cristo era filho de Deus, mas ele seria uma pessoa separada de Deus, e não uma parte dele. E isso deu muita treta na época, deu guerra, deu discussão. Alguns povos, essa doutrina ariana surge no século IV, mas vão ter povos seguindo o arianismo até ali o século VII, o século VIII, e ele ainda tem reflexos hoje em dia, ainda tem cristãos que têm uma certa influência e questionam essa consubstância do filho com o pai, de Jesus com Deus. Então, o arianismo seria uma primeira ruptura, uma primeira divisão na Igreja, mas ela não se consolida. O catolicismo consegue manter a unidade da Europa. Depois, vai ter o cisma do Oriente, ali no século XI, quando o patriarca de Constantinopla e o patriarca do Vaticano se excomungam, um expulsa o outro da Igreja. Excomungar é a expulsão da fé, e isso era uma das maiores punições possíveis no período medieval. Então, podia frequentar a Igreja, era visto como um páreo, como uma pessoa amaldiçoada. Então, um exclui o outro, e aí, então, a Igreja Ortodoxa grega vai se separar definitivamente da Igreja Católica. E depois vai ter o cisma do Ocidente, quando vai ter vários papas. A autoridade do Papa do Vaticano vai ser questionada, e vai ter um Papa em Avignon, cada Papa vai ser reconhecido por alguns territórios, por alguns reinos, mas não tem uma quebra na fé cristã num sentido dos dogmas, num sentido da doutrina. Eles seguem sendo católicos, mas se tem uma dúvida, quem que é o líder da Igreja Católica nesse momento? É o Papa que está em Avignon? Então, foi um momento que quase teve uma ruptura, mas não se teve um questionamento aí da crença, da fé, não mudou os ritos. Então, essa unidade vai manter mais ou menos junta, a Igreja Católica vai conseguir manter essa unidade na Europa durante esse período medieval, para ver essa fé se fragmentar no período moderno, após a Reforma Protestante, iniciada por Lutero. Então, o Lutero, aqui a gente tem uma imagem, uma pintura que representa Lutero na frente de uma igreja, uma igreja com pedras brancas, e ele está com um manto preto, com um gorro preto, e ele segura um martelo na porta da igreja, e tem folhas afixadas ali, a gente claramente percebe que foi o Lutero que pregou essas folhas ali, e na frente dele tem três pessoas um pouco surpresas, um pouco curiosas, lendo isso que o Lutero pregou na igreja, que eram o quê? As suas 95 teses. As 95 teses de Lutero, então, foram 95 tópicos, pontos, em que ele discordava da igreja católica, tanto nas suas práticas, quanto na sua doutrina. E aqui nesse slide, a gente tem um outro meme, de um esquilinho com as mãos para cima, e a legenda do meme diz, Martinho Lutero vendo sua Reforma Protestante ganhando força. Então, essa Reforma, ela teve sucesso, ela foi exitosa. E o Lutero, ele prega essas 95 teses na porta da paróquia de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517, mais de 500 anos atrás. E ele, alguns dos pontos principais dessas teses, é que ele vai condenar a venda de indulgências. O que é a indulgência? A indulgência era o perdão. Naquela época, a igreja católica tinha uma prática muito comum de vender o perdão pelos pecados, que seria mais ou menos como vender um terreno no paraíso, vender um terreno no céu. Então, às vezes, tu ajudava a construir uma igreja, ou cedia um terreno para a igreja, e com isso, o bispo, o padre, dizia que em troca, tu ia receber um perdão pelos pecados. E o que que o Lutero vai dizer? Que isso era errado, que tu não podia comprar o perdão. E ele vai também discordar até que o perdão pode vir das nossas obras, daquilo que a gente faz. Ele vai dizer, então, que o perdão só pode chegar através da fé. Então, ele está questionando uma prática da igreja católica, e ele vai questionar a própria autoridade do Papa. Ele vai dizer que o Papa não está acima da Bíblia, que a verdade, que a autoridade do cristão, na verdade, está nas Escrituras, está na Bíblia. E o que que acontecia na época? A Bíblia, ela estava em latim. Os ritos da igreja católica, a Bíblia, ela era tudo em latim. E o Lutero vai propor, então, para que as pessoas possam entender e interpretar a Bíblia, que ela seja traduzida para a língua nacional, para a língua vulgar, a língua corrente na época, a língua que as pessoas falavam e entendiam. E isso também vai ter uma relação com o surgimento da prensa móvel. Essa prensa, ela permitia, então, que tu imprimisse, através de uma matriz, como se fosse uma gravura, tu conseguia imprimir livros, ao invés de ter que ficar copiando ele, como era no período medieval. Então, assim, se podiam produzir mais livros, no caso, mais Bíblias, e Lutero queria que ela fosse, então, na língua alemã, para que as pessoas pudessem entender e que cada um pudesse ter a liberdade de interpretar a Bíblia. Segundo a igreja católica, na época, a autoridade, quem podia interpretar as escrituras, era o Papa e os membros da igreja. Eles não davam essa liberdade para as pessoas interpretarem livremente a Bíblia. Isso era considerado heresia e podia levar a pessoa para a fogueira. Alguns outros tópicos importantes, Lutero vai ser contrário ao culto das imagens, que vai ser visto, de certa forma, como um elemento um pouco pagão, um elemento que seria estranho a fé cristã na sua origem. Lutero propõe uma fé cristã que seja mais simples, que volte aos seus ideais do início, do que ele considerava que eram os ideais originários do cristianismo. Então, o culto das imagens, ele vai achar errado, o culto dos santos, ele vai ser contra o celibato, contra o fato dos padres não poderem casar nas igrejas protestantes. Então, os clérigos protestantes têm essa liberdade, eles podem sim casar, ao contrário dos padres. E ele, então, vai questionar essa autoridade do Papa, ele prega essas teses em 1517, em 1521 ele vai ser excomungado pelo Papa, ele vai ser, então, expulso da Igreja Católica. E qual que vai ser uma outra consequência dessa reforma protestante? O surgimento da Igreja Luterana. E a gente tem várias igrejas luteranas aqui no Rio Grande do Sul, não é mesmo? Então, ela surge dessa reforma, desse protesto do Lutero contra práticas da Igreja Católica, que ele considerava erradas e abusivas. E, além da Igreja Luterana, o Lutero, na verdade, vai dar início a todo um movimento protestante, e também vão surgir, ainda no século XVI, a Igreja Anglicana, liderada por Henrique VIII, que está retratado aqui nesse slide, nessa pintura colorida, de um homem com barba, um homem com o rosto um pouco mais rechonchudo, um chapéu preto, todo cheio de penduricalhos, com pedras, com plumas. Ele está vestindo uma espécie de um manto também bem peludinho, bem luxuoso, bem suntuoso. E ele seria Henrique VIII, um dos reis da Inglaterra, no século XVI. E ele é muito conhecido pela história dele com Ana Catarina e Ana Bolena. Ele era casado com Ana Catarina, teve cinco filhos, só sobrou uma menina, então ele não tinha um herdeiro homem. E ele queria se separar, se divorciar dela, para casar com Ana Bolena, para tentar ter um herdeiro homem, que pudesse suceder ele. E ele pede para o Papa, ele diz, cara, tu pode anular o meu casamento? E o Papa diz, não, bem capaz. Na época, o divórcio não era aceito. E daí Henrique VIII diz, então tá, cara, tu não vai me divorciar, eu vou criar a minha igreja e eu vou me divorciar. Ele rompe com a igreja católica para poder casar de novo e isso acaba criando, gerando a igreja anglicana, uma dessas igrejas protestantes. Também é uma igreja que existe até hoje, é uma igreja bem importante, mas que mudou muito nesses 500 anos desde a sua criação. E uma outra igreja protestante importante da gente comentar é a Calvinista, que teria sido, então, criada por João Calvino. E ele, João Calvino, em 1536, publica um livro importante para o protestantismo. E de 1536 até 1555, 1556, ele vai criando a sua doutrina e vai fundando, então, essa igreja anglicana que vai, de uma certa forma, ser ainda mais radical numa lógica protestante de defender certas transformações que estavam acontecendo na sociedade. Então, a igreja católica, durante o período medieval, ela condena a usura, que é a prática de empréstimos com juros. E, ali no início do século XVI, já estava se formando o sistema capitalista. A gente falou um pouquinho sobre como na Idade Média teve pouco comércio, pouca circulação de moeda, que a economia, nesse sentido que a gente conhece, hoje em dia não era o mais importante. E, na Idade Moderna, nesse período que a gente está começando a estudar, o capitalismo e a burguesia se desenvolvem e começam a se impor. E o protestantismo, principalmente calvinista, ele não vai condenar a usura, não vai condenar essas práticas econômicas. E a igreja católica, ela vai dizer que é mais fácil, então, um elefante passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. E o Calvino vai mudar essa lógica de condenar a acumulação de bens. Vai dizer que a acumulação de bens é um sinal da predestinação, que Deus escolhe alguns para serem salvos. Então, para o Calvino, nem a fé salva. É Deus que escolhe quem vai ser salvo e vai ser condenado. E aqueles que vão ser salvos, eles geralmente têm uma questão deles conseguirem acumular bens, eles terem prosperidade. Seria como se a prosperidade da vida material indicasse àqueles que foram escolhidos por Deus. Além, então, dessas outras, a gente falou um pouco do luteranismo, do calvinismo e do anglicanismo. Depois, vão surgir outras igrejas dentro dessa lógica protestante. Mas essas são as três que surgem aí na época, no século XVI. E a igreja católica não vai aceitar isso na boa e vai fazer uma reforma católica, uma contrarreforma. E, em parte, algumas críticas são assimiladas, por exemplo, a venda de indulgências, essa prática vai ser extinta, ela vai ser condenada. Mas a igreja também usa essa contrarreforma para afirmar algumas das suas práticas, alguns dos seus sacramentos. Então, ela mantém a missa em latim, mantém a eucaristia, mantém a confissão, mantém o culto aos santos e à Virgem Maria, ela vai afirmar as suas características, ela não vai ceder. E o Lutero, no início, ele não desejava criar uma outra igreja, ele desejava fazer uma crítica. Mas, como a igreja católica se fecha a essa crítica protestante, ele acaba criando a sua própria igreja cristã. E os luteranos, é interessante que eles vão comparecer ao concílio de Trento, vão ser convidados e ter a sua segurança garantida, mas eles não tiveram o direito a votar nessas decisões do concílio de Trento. E esse período da Idade Moderna vai ser muito marcado por perseguições religiosas e guerras civis às religiões diferentes, tanto o século XVI quanto o século XVII. Então, na França, vão se perseguir os calvinistas, até daí, num reino que se converte ao protestantismo. Alguns católicos vão ser perseguidos. Vai ser um período muito marcado por essas questões. E agora a gente vai para as nossas questões do Enem, a questão 74 do Enem PPL 2020. Vou ler para vocês, então, começando pelo enunciado. A nova abordagem sobre a prática indicada no texto fundamentava-se no... Então, que prática que ele vai falar no texto? Vamos prestar atenção. No início do século XVI, as relíquias continuavam protegendo edifícios e cidades. As relíquias dos santos, promovendo curas milagrosas, sendo levadas em solenes procissões pelas ruas, sacralizando altares de igrejas por toda a Europa, em uma notável continuidade em relação ao papel que haviam desempenhado havia mais de mil anos no continente. Mas, em meados daquele século, essa situação tinha se transformado. O culto às relíquias foi fortemente repudiado pelos reformadores protestantes, que pregavam uma igreja invisível. Então, eles vão estar condenando aqui as relíquias, esses objetos. Então, essa nova abordagem fundamentava-se no abandono de objetos mediadores. A relíquia era um objeto que mediava a fé, que, em teoria, mediava essa comunicação das pessoas com o plano divino, com o plano superior, com os santos, com Deus. Então, ela era um objeto mediador que os protestantes defendiam que fosse abandonado. Então, parece a alternativa A. A instituição do ascetismo monástico, o ascetismo monástico é aquela negação daquilo que é terreno, daquilo que é mundano, do dia a dia. O ascetismo é negar essa vida de prazeres que a gente tem. E isso já estava instituído lá na Idade Média. Então, não é isso que os protestantes estavam pregando. Desprezo do proselitismo religioso. E o proselitismo, então, são essas práticas da tentativa de conversão. E eles desprezavam um certo proselitismo católico, mas os protestantes tinham o seu próprio proselitismo, essa sua própria maneira de tentar propagandiar a fé protestante, que para eles era correta. Então, eles não desprezavam totalmente o proselitismo religioso. A revalorização dos ritos sacramentais. Então, esses ritos sacramentais como a Eucaristia eram valorizados pela Igreja Católica, mas estavam sendo condenados pelos protestantes. Então, essa não era uma prática protestante, valorizar ou revalorizar esses ritos. E a consagração de preceitos populares, então, a gente viu que o culto às relíquias era um preceito popular medieval. E eles não estão consagrando esse preceito, eles estão condenando, estão dizendo que é para abandonar. Então, a resposta é a letra A, abandono de objetos mediadores. E aqui a gente tem mais uma questão que a gente vai ler bem rapidinho. Vamos ler primeiro o enunciado dela, então. Os acontecimentos históricos citados ajudaram esse indivíduo, no século XVI, a repensar a visão católica do mundo ao possibilitarem a... Então, quais são os acontecimentos históricos que vamos citar aqui? Vamos ver. Dois grandes eventos históricos se tornaram possível um caso como o de Menóquio, a invenção da imprensa e a reforma. A imprensa lhe permitiu confrontar os livros com a tradição oral em que havia crescido. Ele forneceu as palavras para organizar o amontoado de ideias e fantasias que nele conviviam. A reforma lhe deu audácia para comunicar o que pensava ao padre do vilarejo, conterrâneos e inquisidores, mesmo não tendo conseguido dizer tudo diante do papa, dos cardeais e dos príncipes, como queria. Então, os dois acontecimentos são a invenção da imprensa e a reforma. A gente percebe que o Menóquio tinha uma ideia própria de religiosidade que era diferente daquela da igreja. Então, esses acontecimentos possibilitaram o que para ele? Consultar bibliotecas reais? Não, não foi isso que a imprensa e a reforma fizeram. Uma sofisticação dos rituais religiosos? Também não. Uma aceitação popular da educação secular? A gente não falou aqui sobre impactos na educação, essas reformas, essas questões foram mais religiosas. Uma interpretação autônoma dos textos bíblicos? Uma interpretação própria desses textos? Sim, é a alternativa de? Por quê? Porque tanto a reforma quanto a invenção da imprensa permitiram que as pessoas pudessem ler elas mesmas a Bíblia e ter uma interpretação autônoma, uma interpretação própria desse texto. E aqui no nosso último slide a gente tem um outro meme ressaltando aí a reforma do Lutero, o Lutero fazendo uma obra e perguntando, precisando de uma reforma? E é isso aí, pessoal. A reforma protestante mudou o cristianismo dividindo ele e criando novas igrejas. Tá bom? É isso na nossa aula de hoje e partiu passar? Valeu! Obrigado!